Salve, salve, rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal do Pedro, lembrou, rapaziada? Então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa seu like e tamo junto, é nóis, hein, doidão? Seguinte, rapaziada, é meu parceiro, o Tico tá... Ó, Tiki, tá ajeitando as gramas aí, bicho, tá dando umas capinadas aí nas gramas que minha mãe mandou, é? Ah, tô comendo um biscoito aqui que tá mais feio, biscoitinho que tá mais é bom, hein? Oxi, né, não? Oxi, meu mano, não é ela feia, bicho, é muito bom, eu peço pra ela fazer direto pra eu, ó. Nós vamos fazer um biscoito bom, hein, galera? Hum, ué, tu já tá ocupado, ué, 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 tu tem sorte, vi escutar o do Ibra, tá ativado, eu não te dou uma pancada aqui que tu tá aí com umas piadinhas, né, bangueira? Ó, que biscoitinho gostoso, hein, bangueira, mano? Depois eu te pego, vagabundo, na melhor hora eu te pego, entendeu, truta? Tá de tiração? Será que ela faz um biscoitinho pra mim? Olha, mano, para com... Não, não, tem nada não, parceiro, depois eu te pego, truta, mas é o seguinte... E o Danone? Tem um Danone lá, não, Pedrinho? Pega um Danone pra me tomar lá, Pedro? Pera aí, galera, eu vou fazer uma com esse cara aqui agora, mano, ele tá pensando... Um Danoninho, vai lá, parceiro, e pede lá ela também, truta, olha aí, ó, vai, vai, truta, tá me tirando aí na parada, parceiro? Ô, galera, o Pedrinho tá logo com o ciúme da mãe dele, mano! Olha, mano... Eu quero só um Danone, eu vou lá pegar um Danone, eu vou lá pegar um Danone, eu vou lá tomar. Vai lá, parceiro, na geladeira, você não sabe onde é no caminho, não, é? Esse cara, galera, mano, praticamente ele mora aí, mano, e fica com essas palhaças dele querendo se pagar de bobo, galera, esse cara, truta. Ô, tia, vou pegar um Danone aqui, tá? Tá de palhaçada comigo, rapaz! Peguei, peguei! Ô, tá me tirando, parceiro? Danone! Tá gostoso! Danone! Peguei logo uma coca! Foi mesmo? Mas, rapaz, ué, mas deixa eu falar um negócio pra tu, bicho, ó, naquele dia que a gente foi lá pro pião no morro, a gente deixou o carro da minha mãe lá, não foi? Foi mesmo, vamos lá buscar? É, vamos lá buscar, que eu disse ela que deixei ela na tua casa, viz! Ela subiu, ela deixou, ela pega a noia, ó, ela dá noia. É, dessa vez até tu apanha também, bicho, tiquinho, vai! É, mesmo até eu cair na pia, você fala? Cê é louco, rapaz, vai com isso, mano! Ô, vambora! Cê vai cair na tacas, vai, vagabundo! Ó, 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 ó! Tá tirando a parceria, é o seguinte... Camisa 10 e o camisa 9! É, ô, tiquinho, e tá ligado aquela oficina lá, parceiro, que tem lá nos interiores? Ela logo fazia o seguinte, ela logo falou assim, ó, ela falou... Ué, ô, 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 menino, olha, tu pega meu carro, ela tá braba com eu, vi-se! Tô dizendo pra tu, ela nem meu nome, ela chamou, tá braba! Cô, braba! Ela disse, ó, menino, tu vai mais teu amigo lá, pega o meu carro e vai lá levar pra fazer revisão de mil km que já bateu, já! Ué, culpou o carro zero, culpou o carro zero, tico, ué, ué! Ah, Z4, né? Ué, meu mano, aquela lá que nós foi lá, mas é o seguinte, tico, mano... Mano, o biscoitinho de sua mãe é top, hein? Não, é o puro, fio, tá ligado, né, meu parceiro? Oxi! Acho que ela trouxe essa goma pra fazer esse biscoito lá da Bahia, mano! Foi mesmo, foi mesmo! Oxi! Ih, ela não viu a receita, não? Foi no livro lá, não foi? Esse negócio aí foi de lá mesmo, rapaz, ela pegou do livro! E o Natalzão, vai passar na onde? Rapaz, eu vou passar com minha mãe na casa dela, né? Ah, beleza! E tu, vai passar na onde, parceiro? Passar com a minha mãe também, tá? Ah, entendi, parceiro de quem? Mas, ô, mano, tu nunca apresentou, né, parceiro? Tu conhece a minha mãe, eu não conheço a tua, bobão! Ah, minha mãe, às vezes ela vai em casa, que ela mora no interior, né? Ah, é que você mora na cidade, ela mora nos interiores, e ela trabalha muito, né, tico? Aí, tipo, não dá pra ela vir pra cá direito, né? É! Ah, sim! Ela apareceu uma vez no meu canal, eu acho! Foi mesmo? Foi! Ah, entendi, parceiro, mas tá ligado, né, que quem tá é nóis! E ô, tiquinho, esse biscoitinho, ele é bom que ele... Rapaz, Pedro, eu sei porque tu tá gordinha, hein, mano? Tua mãe cozinha bem, parça! É mesmo? Poxa, meu mano, eu só acho que ela faz pra eu, ué, tô falando pra tu! É só rango bom lá, hein? É, é! E tu reclamando, né, biscoitinho? Ué, e eu reclamo de quê, meu mano? Eu não vivo reclamando de nada, mano! Foco mesmo, hein, na mão, na boca! Nossa, que nem pegou o caminho errado, não foi, véi? Pegou! Nossa! Cadê dessa moda? Deixa eu pilotar pra lá! Vai lá, parceiro, rapidão! Diga os alertas dela que tá ligada aí, truta! Montei, montei, montei! Vambora, vambora, vambora! Pera aí, parceiro! Nossa, que horrível! Saiu logo do forno, hein, meu mano? Bonzinho assim, né? Ave Maria! Chega, derrete na boca, rapaz! É, quando tu for pra lá de novo, manda ela fazer pra nós, isso! Rapaz, tá gostoso, hein? Tá ligado, né, rapaz? Ali é o seguinte, mano... Coquinha gelada, biscoito quente! Yeah! Combinação perfeita! Ô, tiquinho! Toma! Ô, cuidado pra não me derrubar, parceiro! Segura, pô! Eu esqueci de colocar o chiclete... Ah, não, mas eu coloquei, né? Coloquei um pouco de chiclete logo no banco da moto pra segurar! Chama! E comigo aqui nós chegamos lá em dois minutos, que o pai é o toque! É mesmo, parceiro? O pai é bom de moto, hein, parça! Olha! Ô, 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 ô! Ave Maria, meu Deus do céu! Nós tiramos a fina, parça! Nossa, parceiro, mas eu te queimando! Você vai lá comigo, parceiro? Levar o carro na revisão? Parça, é o seguinte, vai ter que deixar lá na oficina do meu irmão, que eu tenho que desmontar um motor lá pra ele, parça! Ah, entendeu? E tu fala o seguinte, pra ficar mais fácil, pra não te levar lá, você vai com a moto e eu vou com o carro fazer lá a revisão do carro, entendeu? Pode parar, depois nós entregamos a moto aí, né? É, isso mesmo! Não, parceiro! Você não tá entendendo a situação! Nós não veio com a moto, né? Aham! Eu não vou pegar o carro agora? Olha isso, mano! Ainda bem que tava aqui, viu, tico? Se chovesse... Olha, meu mano! Nossa! Ela ia pegar nóis! Deve tá cheio de mosquito aí dentro, tá não? Já leva pra lavar! Tá bom, já liguei o ar aqui, já liguei o cheirinho aqui dentro, tá não? Cheirinho de sucesso! Cheirinho de sucesso! Mas é o seguinte... Cheirinho de adicente! Você é louco! Quando chega no dia 21, eu já começo a sentir o cheirinho já mesmo! Rapaz, meu parceiro! Não sente isso não, parceiro! Não pode falar de ser que o bagulho é louco, tico! O bagulho é louco, truta! Então é o seguinte, truta! Truta, ó! Se eu vou levar o carro lá pra revisão, leva a moto lá, vai embora lá! Arranca o motor lá do teu irmão, entendeu, truta? Porque senão ele vai ficar louco com você, entendeu, truta? E, rapaziada, é o seguinte, meu parceiro! Mano, vamos tá levando o carro certo, mano, pra tá fazendo a revisão! Mano, é que carro top, galera! Eu não vou nem acelerar muito, porque tem que trocar o olho desse carro, tá ligado, galera? Mano, você é uma nave, meu parceiro! Olha isso, véi! Você tá maluco! Nossa, meu Deus do... Meu Deus do céu, galera! Nossa, era agora que a minha mãe ia me matar! Ó, tico! O que que tá pegando, oi? Rapaz, bicho, tu não sabe o fino que eu tirei ali no cara do carro, véi! Nossa! Rapaz, toma cuidado com esse carro de tua mãe, parceiro! Agora ela que ela ia me matar mesmo, loucão! Tô falando com você! Ela é... E a bicha é brava, hein? A bicha é brava, meu mano, ó, ia! Você falou pra galera que o cara filmou tu apanhado e postou no TikTok? Eu louco vi! Rapaz, meu mano, o caba logo pegou de pão, cara! Eu dei logo uma manhecada aí, galera! Tô precisando de brincar, né? Mas, rapaz, mano... A mãe do Pedrinho é louca, galera! A mãe do cabra dando no cabra e o outro filmando! Eu vou deixar, é... Ó, o pulou, é... Toma, fio! Ah, é mais lindo! Falou, parceiro, falou! Falou, parceiro, falou, truta! Valeu! Seguinte, rapaziada, vamos tá encostando aqui! Eu só não sei onde é essa oficina, tá ligado, mano? Acho que é por aqui, galera, ó! Ali, ó! Achei, encontrei, encontrei, meu parceiro! Cê tá maluco! Rapaziada, eu vou tá fazendo a revisão do carro aqui, certo, mano? Porque quando eu fizer a revisão, rapaziada, mano, vamos tá metendo marcha! Entendeu, meu truta? Que cês tá ligado que quem tá é nóis? Tá esperando o mecânico chegar, né, mano? Pra tá dando aquela avaliada, trocar o óleo, certo? O filtro aí do óleo, entendeu, rapaziada, hein, mano? Que quem tá é nóis? Acompanha aí, é marcha, meus parceiros! Então, meu parceiro Tico, cê apareceu, desmontou o motor do teu irmão lá, rapaz! Fala, meu parceiro! Que revisão demorada é essa, tá truta? Olha, meu mano, eu fiquei aqui esperando uma hora de relógio! Eu tento pegar o Uberzinho aqui e vim, ó! Eu abri o motor, peguei o Uberzinho e o bagulho não acabou, vai acabar agora, parça! Rapaz, bicho, tu é ligeiro mesmo, hein, bicho? Por isso que tu dá... Nossa! Por isso que tu dá pombom mecânico! Eu vou espirrar, eu vou espirrar! Nossa, é a poeira! É a poeira, rapaz! É a poeira, rapaz! Tá maluco, é? Ótiquinha, por isso que tu dá pombom mecânico, né, parceiro? Nada, dou nunca! Não dá mais! Lá, ele! Ué, Videro, mano! E aí, vamos acelerar essa Z4 aí pra ver se ela pombom ela agora! Vambora, parceiro, vambora, truta! Agora, ué, ué! Tá até lavadinho, truta, ué! Vê mais, meu irmão! Cuida, cuida, cuida! Cuida pra cuidar! Ui, bebê! Aleluia, meu parceiro! Tá ligado, né, rapaziada? Vamos encostar, mano! Vamos tá metendo marcha na situação aqui, entendeu, meu truta? Tá ligado, né, Tico? Vambora, meu parceiro! Nossa, parceiro, mano! Logo uma blitz, velho! Ô, mas eu vou parar, né, parceiro? O carro... Deixa eu te enganar, se você mandar eu parar, né? Vambora! Costa, costa! Costa, costa! Calmou, parceiro, calmou, calmou! Ô! Desce aí, Ticinho, desce aí, parceiro! Costa, costa, costa! Opa, senhor, bom dia! Bom dia! Dá pra tirar o carro da via aí, cidadão? Que não é só você que não vai parar, não, vai! Dá, parceiro! Vou tirar aqui, entendeu? Tirar aqui agora! Bota o carro aqui no canto aqui, vai! Rapaz, Tico, esse policial aí é muito pior, né? Pera aí, parceiro, você fica dando pressão, né, Tico? Você vem pra onde? Vai, 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 vai! Aqui, ó, parceiro, aqui, ó! Tá bom aí, o carro aqui, ó, parceiro? Aê, moleque, o bagulho é o seguinte, Tio, o que é esse carro aí? Ah, senhor, esse carro é da minha mãe! Você tem quantos anos? Eu? Tenho 15! É! Você tá ligado que você não pode ficar roletando com esse carro aí, não, né? Não, mas, senhor, se eu explicar pro senhor aqui bem direitinho aqui a situação, entendeu? É que, tipo assim, ó, minha mãe, ela tá trabalhando, entendeu? E esse carro aqui, ela comprou esses dias, aí teve que fazer a revisão do carro! Porque, tipo assim, ela trabalha com o carro, né? Aí, ela mandou eu vir aqui, só isso, só eu nunca peguei esse carro, não, senhor! Ela nem deixa, ela me deu até, ó, ela me deu, ela deu até neo uma vez porque eu peguei esse carro, senhor! Aí, vou falar um negócio pra você, esse carro aqui é bonito, hein, cara! É, senhor, oxe, ó, é! Nossa, que carro da hora, mano! Mas, rapaz, senhor, quando ela comprou, eu pedi pra dar uma volta, ela não deu, não, eu peguei escondido, ela, oxe, ela deu um cacete neo, mamãe, que você não tá entendendo! Rapaz, tem que pedir as coisas pra sua mãe, rapaz! Não, eu sei, senhor, é, deixa eu falar um negócio pro senhor! Cadê o documento dele? Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó, tá aqui, ó, pega aqui, ó! Aqui, ó, tá no bolso! Deixa eu mexer, deixa eu ver aqui no meu... Tá tudo certinho, senhor! Tá tudo certinho, peraí! Ó, aí, deixa eu falar pro senhor, quando ela tava dando neo, o cabra foi mais filmar, ué, ela dando neo! Foi mesmo? Pô, de logo uma manhã cara nele, ué, cara trouxa, né, senhor? Para de falar merda, Pedrinho! Pô, cala a boca, tio! Que perdeu o carro, pastor! Que perdeu o carro, mano! Tá tudo certo! Aê, o carro tá todo certinho, carro muito bonito, hein, só vou dar uma olhada aqui, beleza? Ô, Tiki, ele não vai prender o carro, não, bobo, sabe por que ele não vai prender o carro, mano? Porque o carro tá todo certo, truta! Eu acho que ele vai, viu, Pedrinho? Ele vai prender, pastor? Aqui vai prender, mano! Não vai, não, parceiro, ele é gente boa, você vai ver outro! Deixa eu trocar mais uma ideinha com ele aqui que você vai ver, viu? Aê, pastor, posso dar um rolê nesse carro seu aqui? Ó, senhor, pode, mas o senhor tem que ser rápido, viu, que minha mãe tá me esperando! Beleza! Vai lá! Ô, Tiki, mano, você é louco! Ele já sabe que essa volta dele aí ele vai levar pra prender, né, troxa? Ah, vai levar pra prender nada, rapaz, não pode! Tô falando pra você! Tiki, cala a boca, mano, ele não vai prender nada, não! Ele voltando já lá! Iiii, perdeu o carro da sua mãe, vai tomar o tapê hoje! Vai dormir com o rabo queijo! Tá ele voltando lá com o carro, trouxa? Ele vai liberar nós, você vai ver, quer apostar o quê? Ah! Ei, senhor, volta aqui, rapaz! Ué, isso, meu mano! Vamo embora, vamo tomar o carro! Ó, senhor! Faz isso não, senhor, que não pode acelerar muito, não! O óleo tá novo, ó! Calma, moleque! O óleo tá novo, senhor! Não pode trocar, não! Tá liberado! Toma cuidado aí, pros caras não te roubarem esse carro, porque é final de ano, você tá ligado, Não, ô, senhor, ué! Então acho que eu vou relatar com esse carro, eu vou entregar ele pra minha mãe agora! Vou lá levar no serviço mais dela, entendeu? Então é isso mesmo aí, moleque, ó! Dispõe da polícia militar, precisar da polícia militar, é só contar conosco, tá? Opa, demorou, meu parceiro! Deixa eu colocar qualquer coisa aí com o Enquadra aí, tenha uma boa viagem aí, guarda o carro de sua mãe, esse carro aí tá zero, hein? Tá bonito, tem um quilômetro agora! É isso mesmo, senhor, muito obrigado aí, dá licença aí pra me passar aí, por favor! Bom trabalho aí pra você aí, viu? Rapaz, tiquinho, meu mano, vambora! Agora você gelou, né, Pedrinha? Agora você gelou, né? Gelou que nada, parceiro, eu já sabia que era gente da boa, meu mano! Sai devagarzinho aqui, né, meu mano? Que você é louco, se ele vem atrás de nós! Mas, rapaziada, é o seguinte, meu parceiro, mano! Enquadruzão monstro naquele jeito, mas não dá em nada que quem tá é nós na missão, entendeu, rapaziada? Nada consta na parada, entendeu, parceiro? Então é o seguinte, rapaziada, a bateria da GoPro já tá acabando, demorou, rapaziada, mano! Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou do vídeo, mano, deixa o seu like, certo, mano? Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo! É nóis! Vixe, meu Deus do céu, alô! Alô! Desde o celular, velho! É nóis, mano! Olha, tô atendendo! Tem alguém... Vixe, meu mano, isso é minha mãe que tá ligando! O sinal aqui é ruim, o sinal aqui é ruim, então a mãe é atrás de tu, parceiro! Nossa, ela tá atrás de Deus, chama Pergunta do Carro! Mas é isso, rapaziada, até o próximo vídeo! É nóis, tamo junto! Até o próximo vídeozão! Falou, valeu e... Fui! Tchau, tchau!